Olá, sou o professor César Albano e você está no canal Matemática e Educação. Nós vamos aí a questão 9 do nosso exercício sobre frações para o sexto ano. E a questão diz o seguinte, na concessionária de energia elétrica de uma cidade, é esperado que cada funcionário faça 30 leituras de consumo por dia no relógio de medição das residências, dos prédios ou locais comerciais. Em 5 dias trabalhados, a funcionária Laura executou 9 décimos do total de leituras esperadas, enquanto outro funcionário, Fernando, executou 5 sextos. Quantas leituras cada um deles executou nesse período, que é o item A? E o item B, qual deles executou mais leituras nesse período? Quantas? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é calcular a quantidade de leituras pelo período, tá? Se são 5 dias trabalhados e o esperado é que cada um faça 30 leituras de consumo por dia, Então, eu vou ter 5 dias, tá bom? Vezes 30 leituras. Então, eu teria aí 150 leituras no período, tá? No período de 5 dias, né? Que a gente está aí analisando. Então, a gente calcula, né, as frações de cada uma. Então, a gente vai saber aí quanto que foi a produção da Laura, tá bom? A Laura, ela fez a seguinte leitura, 9 décimos do total, né? De 150, então eu vou ter 9 décimos de 150, tá bom? Então, eu tiro aqui esse zero, ó, com esse zero. Eu sei que isso aqui se transforma em uma multiplicação. Então, eu vou ter 9 vezes 15. Que eu vou encontrar que Laura, tá bom? Ela teve, Laura, ela teve uma produção de 135, tá? Ela fez 135 leituras. Agora, nós vamos para Fernando, tá bom? Então, nosso amigo Fernando, tá bom? Tá bom? Ele fez o seguinte, ele executou 5 sextos do total, ou seja, 5 sextos de 150, tá bom? Então, o que que Fernando produziu, tá? 5 sextos vezes 150. E aí, eu vou dividir 150 por 6, ok? O que que eu vou encontrar? Eu vou encontrar aqui o meu amigo Fernando, certo? Ele vai ter 5 que multiplica 25, que é a divisão de 150 por 6. Então, eu tenho aqui o meu amigo Fernando, tá? Nosso amigo Fernando, ele fez exatamente 125 leituras. Nesse período aí, nós estamos analisando de 5 dias. Então, a resposta aqui do item A, tá bom? Então, quantas leituras cada um deles executou nesse período. E aí, eu vou ter aqui, aproveitar aqui a folha e responder o item B. Qual deles executou mais leituras nesse período e quantas? Bom, está óbvio, né? Laura com 135 e Fernando com 125. Então, eu tenho que Laura executou mais leituras, tá bom? Então, no caso, quantas leituras você pega 135 menos 125, você encontra que ela executou 10 leituras a mais, tá certo? Então, Laura executou mais leituras, no caso, 10 a mais. É isso aí, se você gostou do vídeo, deixe seu like, tire as dúvidas no comentário e se inscreva no canal.